E aí seus pulsos, dragão aqui na área, desta vez trazendo para vocês a continuação daquela saga, contudo um pouco diferente. Eu parei aqui no cemitério das quantas, cadê a porcaria, aqui, na necrópolis de navios, e só que eu joguei algumas horinhas, várias horinhas, estou na dificuldade, impiedoso, ou seja, upei pra caralho, estou no 61. E eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa bem notória que existe em Path of Zile, para você que ainda não entrou nessa aventura, vai entrar depois dessa. O jogo é assim galera, você pega lá seus skills passivas e combina, aí depois você pega seu set e faz do jeito que você quer, no meu caso, meu set, ele foi todo criado para ficar com meus lacaios, meus babões, meus babões ficarem muito fortes. E é o primeiro personagem galera, eu não comprei, não usei hack nem nada, esse playmate é assim, é natural, vai ficar forte, porque se você bota o lugar certo, é só você criar uma build, viu galera? E vamos nessa, deixa eu mostrar para vocês aqui, vamos jogar esse mapa, já que eu parei aqui. Eu gostaria de fazer todos os mapas, mas a pretensão vai ser de acordo. Já note, esse bicho é um bicho elite, o que eu fiz aqui? Eu tenho dois espectros, um espectro que é natural da skill e um outro espectro que eu peguei por causa da passiva, se eu me lembre, é essa passiva aqui, a citonia mortal, que dá mais um de espectro. E esse playmate, esses dois espectros que eu estou pegando aqui, são os que vem na dificuldade impiedoso. Eles são espectros que jogam fogo. E eu tenho umas pedras linkadas para ele, né? Eu vou cair espectro com suporte e dano ardente e penetração de fogo, que torna isso muita apelação. Eu mato os bosses feito merda. O único bosses que podem me dar trabalho ainda aí aqui, é os que dão dano por caos, né? Então, aquele dano massivo por caos, porque... E eu, agora que eu estou evoluindo a minha... meu life, que eu fiz uma coisa que eu sempre fiz certo, né? Boto logo poder para o personagem e depois eu me preocupo com life. E agora que eu percebi que eu estou com pouco life e estou morrendo, apesar, né? Dos apesar, galera, olha só meus defensivos. Está vendo? Está equilibradíssimo. A cada dificuldade acima do normal, no caso, depois da normal e da cruel, você reduz em 20% isso aqui, ó. Ou seja, eu teria menos 40% isso aqui. Se eu não tivesse menos 40%, ó, eu estaria bonzinho, bonzinho aqui, meu velho. Entendeu? Vamos nessa, né? Vamos lá. Eu só vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha, eu nem paro, ó. Eu nem paro, eu só pego aqui. Eu poderia colocar um filtro de itens, mas eu não me vejo utilidade nisso. Sabe por causa de quê, galera? A Essence, essa nova liga que foi criada agora, ela é categorizada por liberar esses itens, chamados de Essência. E esses itens transformam itens normais em itens raros. Ou seja, você tem que ficar bem atento com os drops, tá ligado? Porque, digamos, esse itens aqui, ó. Se ele for um leve 53 com uma porcentagem de escudo bem alta, eu posso pegar ele, porque se não vai lhe no raro, vale muito mais em conta do que eu esperar a boa vontade do jogo de dropar isso pra mim. Ou seja, a Liga Essence tem isso. Facilitou muito a vida da galera que estava cansada de ficar esperando a boa vontade do jogo de dropar. Pronto, isso aqui era um bichalito. Era, né? E meus zumbis, eu criei 8, no caso. O normal é ter 3, eu tive 5 por conta das skills que eu andei pegando. E eu coloquei uma coisa que é muito bom colocar. Sempre lembra de colocar. Os zumbis, eles dão um ataque por um cara. Você necessariamente precisa dessa skill aqui, ó. suporte muito ataque. Pra apelar muito com ele. Depois dessa skill, você é bom combinar com a outra que é... Eu não lembro como é que vai ficar em inglês. Alguma coisa slash. Vai ficar em inglês. É slash. Que vai amplificar ainda mais o poder de ataque do bicho. Quer dizer, ele vai causar dano único em área. E esse aqui, ele não causa em área. Ele repete os dois ataques. Ou seja, ele fala assim, ó. Ele dá dois ataques consecutivos. Com 30% a menos de dano. Só que os dois ataques vai com 86% de velocidade, tá ligado? Ou seja, não pensa, tá ligado? Muito. E a minha azar é porque eu não peguei essa pedra. Eu não peguei ela aprimorada, né? Se eu tivesse peguei ela aprimorada, eu teria até dano aí. Eu tava ganhando ela. Mas fazer o que, né? Eu sou azarado. Pronto, olha. Que coisa linda. Ah não, eu pensei que era uma caverna corrupta. Que no caso, vocês sabem como é que é, né? Eu vou mostrar ainda muita coisa sobre o jogo. Descobri muitas paradas sobre as profecias. Descobri muita coisa sobre. E eu nem parei pra me ligar nessas coisas, velho. Eu nem sei quando entrou esse negócio de profecia, tá ligado? Pronto, tá vendo aqui, ó galera? Ó, ó. Tá vendo? Item normal, né? Ó, vamos lá. Vamos na cidade, né? Eu tenho os itens ideais que servem pra transformar armas mágicas em armas... Quer dizer, armas comuns em armas mágicas boas. Saca só. Aqui eu já liberei meu baú, pode ver que ele tá imenso. Liberei por partes, né? Aqui são as pedras. As armas raras que dropou pra mim. Não dropou nada decente não, mas é a vida, né? E aqui são as essências com os cards. Eu logo, logo falarei dos cards. O que que são? Vamos pra essência já que é o fundamental desse patch, né? Pronto, tá vendo isso aqui, ó? É a essência da Angústia Lamentante. Ela arma de uma mão. Dano mágico aumentado em 40%. Olha que apelação, cara. Vamos tentar, vamos tentar botar aqui, ó. Tá vendo? Vou botar, vou jogar nela. Vai lá, vai transformar. Ó. Olha. Adicionou 47% de dano mágico. Velocidade da conjuração ficou em 12%. Será que ele barra a minha? Ou será que não barra? Vamos lá, vamos comparar. Sabe como é que eu comparo? Faço isso aqui, ó. Vê. Tá vendo aqui, ó. Vê. 207, que eu vejo pelo dano do meu bicho. Meu zumbi. 207. Vou tirar. E vou botar no gato. Ah, bugou. Não apareceu, não. É uma pena. Vamos ver, vamos pra esse aqui, ó. Vou convocar agora, que às vezes... Um bugamento. Ó, o meu é mais forte. Também não. Ó, 561. Ou seja, é sorte, né, galera. Não... Às vezes, simplesmente, não dá não, tá ligado? Simplesmente, não dá, né? Eu fiz alguma quest. Tá vendo, ó. Ficou muito boa. Ó, 32 mais 47. Mas, incrivelmente, o meu é melhor. Porque é 46 mais 31. E é 20%. Tá vendo a apelação ali, ó. 5x73 de dano a raio mágico. Vou vender, vou vender. Não adianta ficar com isso guardado. Só que essas coisas eu tô vendendo também. E... Vamos nessa. Vamos terminar aquela missãozinha. Só pra vocês ficarem a par. De como está poderoso o meu personagem. Se bem que vocês já sabem, né? Que vocês estão acompanhando o primeiro vídeo aí. Primeiro vídeo matando aqueles zumbizinhos felizes da mãe. E encerra todo dia, galera. Olha a coisa ridícula como é que eu mato eles. E lembrando, galera. Sempre coloquem pontos em armadura. Bota... Ó, o chefe aqui. Aí? É, não. Ah, neguinho do... Vamos fazer a quest dela rapidinho aqui, ó. Ela quer que eu encontre a toca das férias e... Rastreio e mate tudo que tiver lá. Só que eu já sei onde é que tá, neguinho. Neguinho, eu tô ligado na vida, neguinho. Neguinho, você tá pensando que eu tô dormindo, neguinho? A mecha neguinha tá por fora de mim. A toca úmida. Hum, toca úmida. Isso me lembra alguma coisa. Não vamos entrar em detalhes. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho um buff. Galera, eu vou mostrar pra vocês como é que é esse buff. Saca só o que eu faço com isso. Ó, ó. Os bichos aqui, berserker, velho. Olha o que eu faço. Morreu todo mundo lá, tá aí, ó. A brincadaria começou, porque o bicho é foda. Ó o bicho. Ó o bicho vindo, menino. Ó o bicho vindo. Pó, mano. Ó o bicho vindo, menino. Ufa. Ó, dificuldade encaralhada aqui. Mas os bichos morreram. Feito merda. Aqui é bicho pra caralho. Não sei se vocês estão por dentro desse tipo de quest. Na certa não, né? Mas isso tá aí. Deixa eu criar lá aqui, né? Ah, galera. Morreu, tá ligado? O meu, um dos invocadores de fogo aqui. Não é uma pena. Eu vou lá atrás dele. Eu vou atrás dele, tá ligado? Porque é fundamental. Eu não posso deixar pra trás não, porque é um combo do caralho. O ruim é que ele tem pouco life. Se ele pegar um aglomerado de bichos como ele pegou agora, ele vai morrer. De certeza. Deixa eu botar um. Ah, não esqueci. Tirei o turbo. O turbo era a minha poção de corrida. Pronto. Eu vou lá buscar meu capanga. E meu capanga é bem facinho de pegar. Esse capanga aqui, ó. Ele tá aqui nessa praia aqui, ó. Eu vou lá buscar o começo aqui nessa praiazinha aqui. Eu pego ele. Ele é um cara bem grandão que tem um... Uma espécie de... De tocha na mão. Aí, ó. Aí, ó. Pera aí. Vou fudir agora. Marcos devem pegar a errada. Camino... Combidor de fogo. É. Pronto. É o combidor de fogo. Deixa eu botar aqui. Vou matar esse eleito aqui, né? Ó. Tu viu a cópia de Diablo? Diablo... Cópia do caralho, vocês filhos das putas. Vocês ficam copiando. Toma vergonha. O Diablo tem esse elo, tá ligado? Tá ligado. Pronto. Eu matei o Bechel. Vou voltar pra cidade de Zeia. E vou pegar meu portal e seguir minha viagem. Ó, neguinha. Obtei uma profecia aqui, ó. Ela falou minha profecia. Galera, eu vou dar logo um resumo do que seria essa profecia. Que eu ia fazer um vídeo falando sobre ela, tá ligado? Mas... A profecia é o seguinte. Quando você dropa essa moeda de prata, você pode habilitar uma profecia. Que é o quê? Um evento que vai acontecer com você em um futuro no jogo. Tipo, em algum mapa ela vai botar você, algum boss, alguma coisa bem poderosa pra você morrer fácil. Mas também ganhar umas premiações legais. Porque você vai lutar contra criaturas bem fortes e vai dropar coisa boa, né? Lembra daquele bichinho? Nem eu. E é isso, galera. Era um vídeo bem rápido, só pra mostrar pra vocês como é que vai ser agora os vídeos. Eu vou gravar matando cada boss e dicas pra vocês de como jogar melhor com o Necromanty, por enquanto. Vai ser um tutorial pra Necromanty, praticamente, essa série de vídeos. Os primeiros vídeos, né? E eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem, compartilhem o vídeo pros seus amigos, por favor. Seria uma grande ajuda pra mim, já que meu canal está crescendo. E eu não tenho onde divulgar meus vídeos. Eu não gosto de divulgar nos grupos, porque sempre tem aquele, né? Aquela patota, aquela panelinha que não gosta de gente nova crescendo. Abraço pra vocês e nos vendo por aí. E aí E aí E aí E aí